Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço Febre do Aço O vídeo de hoje tá muito legal galera, que eu quero falar desse canivete aqui Por acaso vocês conhecem esse canivete aqui ó, Rúfero H80 Nossa Thiago, esse canivete eu não conheço não Pois é galera, esse canivete aqui é da Cutelaria Simo E é um canivete muito legal e eu quero mostrar ele aqui pra vocês e dar todos os detalhes desse canivete Essas dicas, essas coisas legais você só vai ver aonde? Aqui no canal Febre do Aço Por isso que eu falo pra você se inscrever no canal, caramba Se inscreve no canal que ele é de graça meu E gostou desse vídeo faz o seguinte, dá um like É um jeito de você ajudar e fortalecer esse tipo de conteúdo aqui ó E lembra, ativa esse sino, olha que beleza de sino, ativa o sino Quando você ativa esse sino, você recebe mais vídeos como esse Chega de conversa, bora lá pra bancada, vamos ver esse lindo canivete E eu tô curioso mano, eu quero abrir logo esse negócio, vambora aí Esse aqui é o canivete Rúfero H80 da Cutelaria Simo Um canivete feito todo em aço inox Eu vou aproveitar para abrir com este canivete aqui da Cutelaria Simo também O canivete Hopin, dê uma olhada aqui, que lindo esse canivete aqui É o Healer Hopin Vamos abrir com ele também, mas eu não quero mais, nossa senhora, só de encostar nesse negócio Olha aqui ó, tem que tomar cuidado Porque esse canivete aqui ó, ele vem extremamente afiado hein E aqui está ele ó, o Rúfero H80 Esse canivete aqui muito bonito da Cutelaria Simo Gostei muito, gostei demais do canivete Galera, é um canivete com corpo em aço inox 420 Escovado, dá uma olhada aqui que dá pra você ver aqui a passagem da lixa Vem escrito aqui Rúfero H80 E gostei dele, por quê? Porque ele tem um olhau A maioria desses canivetes aqui, nesse formato aqui em aço inox Não vem com olhau, eles vêm com clipe como Rúfero Mas não vem com olhau O olhau possibilita você colocar o para-corde Não para facilitar também puxar o canivete Mas também dá uma extensão Aumenta aqui o cabo né Seu clipe é preso por parafusos Parafusos restavados, são 3 E gostei dele É um clipe firme e não é aquele clipe muito duro Que você fica forçando não tá E ele é legal porque ele tem essa parte esqueletão Que dá essa maior flexibilidade E também um visual mais legal no canivete E não possui cava de unha Porém é muito fácil pra você abrir a lâmina tá Você faz a abertura tradicional manual pelas duas mãos Abriu e ele possui a trava backlock Que é essa trava aqui atrás Que ela vai fazer um clique ó Fez um clique que significa que o canivete está travado Ele não vai fechar A não ser que você pressione aqui a trava backlock E assim a lâmina vai recolher lateralmente O corte do corpo do canivete O corte da lâmina são feitos a laser Por isso que ele tem esse acabamento aqui Bem legal e bem moderno né Dá pra reparar aqui no canivete E o que que eu gostei dele A pega dele é uma pega boa E a trava né meu Eu gosto de canivete com trava backlock Que eu sei que ele não vai fechar na minha mão A não ser que eu pressione a trava tá Mas é um canivete legal e possui aqui em cima Um grip que fixa muito bem E deixa os cortes bem mais agradáveis né E também bem mais ergonômico de segurar Essa pega fica interessante A pega aqui enforcado também A pega pacal ele encaixa muito bem na mão ó É um canivete interessante galera Ele vem com uma fiação excelente de fábrica Como normalmente a Simo deixa né suas lâminas Olha isso aqui ó Então eu recomendo ter muito cuidado Ao utilizar esse canivete Que ele vem com uma fiação excelente Pronto pra uso tá Como ele possui um cabo em aço inox Ele tem um peso considerável Ele pesa 121 gramas O tamanho total do canivete é de 18.3 centímetros O tamanho da lâmina 8 centímetros E o tamanho da lâmina de corte 7 centímetros ponto 8 A espessura da lâmina em seu dorso é de 2 milímetros e meio Eu achei a construção do canivete muito bem feita E é um acabamento muito legal O único negócio que eu achei dele aqui Ele possui aqui ó Os cantos vivos tá Então pegar uma lixinha aqui Passar aqui ó No corpo dele Vai deixar bem mais agradável de manusear Pô Tiago mas esse canivete aí Ele é igual o Zebu Barretos Não senhor galera Ele tem diferenças do Zebu E de outros canivetes também Vou fazer uma comparação rápida aqui Porque depois eu vou fazer um vídeo Comparando mesmo esses canivetes tá galera Mas ó Você já percebe a construção do clipe O clipe é diferente É preso de outra forma Aqui tem dois parafusos E são parafuso Philips E aqui parafusos sextavados E o clipe como eu já mencionei Tem essa parte aqui esqueleto Não é vazado e é diferente Ah Tiago mas só isso tal Não senhor Uma outra coisa aqui que tem bem de diferente É o olhau Que eu acho que é bem interessante Que é o que faltava também no Zebu Barretos Tem muita gente que faz um furo aqui mesmo Mas esse aqui já vem com um olhau Outra diferença A espessura do canivete O canivete simo Ele é mais espesso Do que o Zebu Barretos tá O Rúfero H80 Ele é menor do que o Zebu Tô com um Zebu aqui sem o clipe Mas para vocês compararem Para vocês verem que ele é um pouquinho menor Tá vendo? Ele é um pouquinho menor E mais espesso que o Zebu Barretos E a outra diferença que eu achei muito legal Aqui no Rúfero É o seguinte A lâmina Repara aqui na lâmina do Zebu Percebe a parte aqui do ricaço Tá vendo que a lâmina vem até aqui Só a lâmina de corte E depois você vê em esta parte aqui inteira Que tá escrito Zebu Barretos Se chama ricaço Certo? Agora repara aqui No da cima O Rúfero H80 O ricaço dele é bem curtinho Vem até aqui o final E a lâmina de corte É bem maior Mas o tamanho da lâmina É menor Estão entendendo? Ele tem uma lâmina menor Porém O espaço de corte aqui É bem maior do que o do Zebu Também aqui vocês conseguem reparar No formato aqui da lâmina Esse aqui ele vem meio que reto E sobe Faz o clipe aqui Esse aqui não Ele já tem uma barriga aqui Tá? E depois Ele começa a subir Mas perceba Ele começa aqui Curtinho Aumenta E depois volta Esse aqui não Ele vem reto Tá entendendo? Mas tudo isso nós vamos ver No outro vídeo E outra coisa também Reparem na ponta Dos dois Como há uma diferença gritante Enquanto aqui o rúfero Ele tem essa ponta Que parece uma agulha De repente ele faz como uma agulha O Zebu Ele vem acompanhando aqui a ponta Muito legal né meu canivete O legal é que dá para fazer a abertura Também com apenas uma das mãos Segure a lâmina deste jeito E joga ele para baixo Ele vai abrir assim Também dá para fechar com uma mão só Aperta aqui a trava A lâmina vai cair E fecha Pode colocar ali no bolso tranquilo Se você tirar a calça E virar de cabeça para baixo O canivete não vai cair Você não vai perder seu canivete Fica bem seguro E eu gostei do formato E principalmente Eu gostei desse grip aqui E também da afiação que veio Que é excelente E ele apega galera Ele tem uma pega muito legal Ele encaixa muito bem na mão Olha aqui E sinceramente galera O que me atraiu nesse canivete aqui Foi o acabamento dele Ele tem um acabamento muito legal Não fica pegando Arranhando aqui Quando abre Sabe Ele tem um Um canivete legal Gostei da construção dele Gostei aqui do Do olhar Para colocar o linear Porque eu vou colocar O clipe também Modernizou aqui Bastante desse formato Então eu gostei do canivete Ah pô Thiago Mas eu já vi desse daqui Também com cabo de madeira Eu acho que tem Sim galera Tem É esse aqui É o rúfero madeira Só que esse Nós vamos ver No próximo vídeo E muito bem Chegamos ao fim Espero que vocês tenham gostado E aí gostou? Thiago Eu gostei pra caramba Desse canivete Tem clipe de bolso Ele é todo em aço 9 Então galera É só você entrar lá No site da Cotelaria Simo E colocar o código FEBREVÍDE Que você vai ter 20% De desconto nesse canivete Em qualquer outro produto Que esteja lá no site Da Cotelaria Simo Não vacila E se inscreve logo no canal Porque ele é de graça caramba Gostou do vídeo Dá um like Você vai ajudar E vai fortalecer o canal E lembra Ativa esse sino aqui Quando você ativa esse sino Você recebe mais vídeos Como esse Não precisa ficar triste Que acabou Vai aparecer vários cards É só você clicar em um E continuar assistindo O canal Febre do Aço Tudo bem? Então beijo no coração Fica com Deus E até a próxima Uou